Deixa eu apertar o play desse negócio aqui pra ver se vai Hummm Hummm Cigador! Opa! Oi, e aí, Catatau? E aí, beleza, Ricardo? E aí, no Cielo? E aí, gente? Tá bom esse cheiro, hein? Tô eliminando, tô eliminando Esse som aí, pá George Benson na brisa Na brisa, na brisa E aí, vamo fazer um rolê na área, hein? Vamo nessa, vamo lá! Daquele jeito, vamo aí! Yow Chegando os bambambãs Eu vou contar com vocês No churrasco que rola uma vez por mês Caixa pra fora e os plays Toca disco, bumbo, caixa no comando dos DJs E pode vir pela vontade Livre e espontânea, tem goró No sol Na caça da Vânia, vamo lá É só chegar sem miséria Aqui a casa é sua, a área é nossa Fernanda, Cláudia, Cher, Lê, Lê Elas também são convidadas da West Tudo bó, quem? A bruxa, o pia, a cerveja Quem paquera fica na espera Sempre pinta mais sumo Oh, elimina o fumo Não Pode vir pra nossa banca Que a responsa eu assumo Vesta na área é firmeza Seja bem-vindo, Vila Prudente Pericuba e Parada Inglês Vem pra nossa área que é muito bom Aqui de ponta a ponta só tem sangue bom Vem pra nossa área é bom Aqui de ponta a ponta só sangue bom Tô chegando Tô chegando o De bermuda e chinelo Sem cabeça eu tô a pampa Tudo certo Na quadra De tarde Todo sabadão A gente bate o futebol Enquanto rola o som Tá chegando os Dr. MCs Caia Tubarão Marcelão Betão Mandão O time já está feito Daquele jeito Levanta a bola que eu Mato no peito Eu dou um chute Do canto direito Goleiro pro lado Bola pro outro Go! KRS 1 a 0 É assim Aluxis E o vai e vem Traz logo o seu time Vem jogar também Esquina Paranoia Aqui também tem Zona Leste Cê está em casa Tá tudo bem E aí? Então firma Me dá o microfone Que eu vou mandar a rima Manda um verso pros meus money Pras minhas lina Que tão na rua Na corrida de esquinas Na mó fissura Naquela adrenalina Movido a paulada De veneno De pequenina Hummm Só quero dar um Ficar bem a vontade Bem distante Do zum 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 Já quer pra eliminar Então vai Bota fogo Chega de blá 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 E joga o jogo Louco Mano que é louco Curte um rap E quando o peso bate O corpo estremece Se liga aí Veja só como ela sobe e desce Hummm Preto bomba Pra tudo quanto é canto A mesma ideia Portificando a paz Pra ver se a guerra Dá uma thread Prefiro assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim Vem pra nossa área Que é muito bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só sangue bom Também vou Ah Curti na área com os manos Eu vou lá Fim de semana vem chegando Só de madrugada Aqui aqui é vazio Carnaval aqui é louco E só acaba em abril Na quadra mulherada Tem mais de mil O sol rachando a cabeça Céu azul anil Com a mente contente Pra lá eu vou Para o que der E via galera Aqui estou Parece festa Vamos nessa Minha área encheu E de semana bem bacana Ainda bem que não choveu E tem mais Cola muitos manos do meio Elementos da terra Eu não sei se veio Pode vir Dançar e brincar Sem receio E do provérbio Já chegou Está ali no meio Os briggas Aqui Japa Clara em peso Nos muros Também Os grafiteiros E os mano As mina KRS Nossa área Só chega Vem pra nossa área Aqui é muito bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Só tem sangue bom Só tem sangue bom Vem pra nossa A área é bom Aqui de ponta a ponta Vem pra nossa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.